Filho de Angélica e Luciano Huck decide assumir o seu amor e reação da mãe divide opiniões, inclusive Angélica decidiu desabafar sobre o filho Joaquim por conta desse novo amor aos 17 anos de idade. Já perguntando para você, de 0 a 10 que nota merece a apresentadora Angélica Luciano Huck, vai deixando aí nos nossos comentários, sua participação sempre é muito importante. Antes, um recado rápido para você que não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso, é só clicar no botão vermelho da inscrição, ative o sininho. Aí você sempre recebe os nossos vídeos em tempo real. Dê seu joinha e você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Em uma entrevista, a apresentadora Angélica confirmou que o filho decidiu assumir um novo amor e que ela ficou muito preocupada com essa relação que o filho de 17 anos, o Joaquim, iria viver. A Angélica conta que, inclusive, pensou que ia ser muito mais ciumenta do que seria, mas que tem deixado o filho viver um dia de cada vez. E que ela só se preocupa se o rapaz vai ou não vai ficar bem. Lembrando, gente, que o Joaquim assumiu, né, já desde o ano passado, um relacionamento com a jovem Manuela e, inclusive, na virada do ano, a Manuela passou aí com a Angélica e o Luciano, toda a família, o Réveillon. Que eles sejam felizes.